Só o Bisolhando lá, a Simone. Olá. Crack Neto. Olha ele. Neto, Crack Neto. Você tá bem? Ele vai vir? Ah, não sei se ele vem. Ah, não sei se ele vem. Já tá aberta. Já tá aberta. Fala, meu lindo. Crack Neto agora. Vamos barrar. Entrou no estúdio. Crack Neto. Crack Neto. Estamos ao vivo, viu, Neto? Você tá bem, Netão? Que encontro, hein? Que encontro. Nós estamos ao vivo no YouTube, Bibi. Prazer. Da Band FM. Fala aí, Neto. Fala aí, Neto. Na verdade, ela é uma mulher incrível. Pertinho, pertinho. Pô, mas o negócio dovo tem que ficar falando perto. Tem que falar perto, porque senão não pega. Vou falar. Primeiro vou falar que ela é uma mulher incrível. Ela é. Rodrigo Branco. É. É o meu grande amigo. Uma mãe maravilhosa. Uma cantora incrível. Obrigada. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Obrigada, Netão. Obrigada. O encontro de milhões. O encontro de milhões. Dois milhões. O milhão do Neto. O milhão do Neto, você é louco. Tudo bem com você? Tudo maravilhoso. Muito bom. Muito. Cantando muito, divulgando o meu trabalho novo. E feliz de estar aqui na Band. E lhe vê. É. Prazer. É nóis. Um beijo sempre pro Rodrigo. É, sempre tamo junto. Obrigado, meu lindo. Valeu. Ah. É, beleza. Uhul. Um abraço. Aqui é assim, rapaz. Gente, que encontro maravilhoso. Ele fala também, maravilhoso. Você gosta do Neto, hein? Neto é gente boa demais. Querido, né? É um dos caras mais legais. Não, ele é sensacional. Aqui a Band é muito abençoada por ter. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.